Hoje eu vou gastar 28 mil gemas no Clash of Clans e você vai ver que vai ser muito top E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, acordamos e fomos surpreendidos com uma atualização Galera, é o seguinte, já saiu um vídeo hoje aqui no canal Tá aqui embaixo na descrição, nos cards também, novo vazamento de uma possível tropa e um novo feitiço no Clash of Clans Então não perde tempo, assim que acabar esse vídeo já clica aqui embaixo na descrição pra poder ir pro vídeo de hoje de manhã, beleza? Então é isso daí, vamos lá Hoje nós vamos gastar 28 mil gemas aqui no Clash of Clans Minha prioridade aqui na vila do construtor é colocar nível 6 e tentar maximizar a minha bruxa Eu quero a bruxa sombria e quero ela no maior nível possível Então vamos tentar aí levar ela lá, vamos ver, esses 28 mil gemas é suficiente, galera Vocês tão vendo aqui, ó, eu tô aqui na minha vila do construtor 3.450 quase troféus, né galera? É isso aí, tô com isso daí e vamos tentar aí começar a maximizar essa vila, galera Beleza? Mas antes é o seguinte, galera, eu quero agradecer ao pessoal do Portal dos Créditos Que colocou essas gemas aqui na minha conta, 28 mil gemas, olha que loucura Pra eu poder atualizar a minha vila do Clash of Clans e trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Então, se você quer comprar gemas pra sua atualização, pra melhorar a sua vila Passar pro CC5, passar pro CC6, melhorar a sua máquina de batalha Clica aqui embaixo na descrição, vai ter o link do site exclusivo do Portal dos Créditos Feita para os inscritos do Bruno Clash, cara E lá você vai conseguir um desconto muito top e vai conseguir pagar da forma que você quiser, galera Transferência, depósito, boleto bancário, cartão de crédito, o que você quiser, galera E você recebe isso daí muito rápido, é a entrega mais rápida do mercado, com certeza Confiança, eu indico pra vocês, então não perde tempo Vai lá no Portal dos Créditos, tá aqui embaixo na descrição o link que vale a pena, galera Não perde tempo, faça como eu e atualize a sua vila do construtor, galera, beleza? Então é isso daí, recado dado, então vamos lá, vamos começar aí a casa do construtor nível 6 Vamos gastar aqui 28 mil gemas, começar aqui eu tenho 800 Vamos melhorar aqui, ó, 1200 e vai dar ali, ó, a nova defesa Vai ter mais 20 muros, uma torre arqueira, um esmagador, que isso é muito bom E aí duas minas, uma mina e uma mega mina, beleza? Então vamos lá, vamos atualizar agora, 492 de gemas, foi Beleza, beleza, conseguimos aí colocar já pra construção do nível 6 E vamos gemar, né, galera, porque eu não quero esperar Vamos gemar mil gemas pra deixar ela já prontinha Agora sim, galera, agora o bicho tá pegando, galera, agora o bicho tá pegando Porque agora abriu muita coisa, galera, muita coisa mesmo E vamos dar uma olhada aqui nessas atualizações Vamos comprar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar Vamos voltar aqui, ó, e vamos comprar aí recursos Porque eu tô precisando, tô precisando pra poder comprar essas coisas que estão na loja Então vamos comprar aqui, vamos encher nosso elixir Beleza Vamos encher nosso ouro também Beleza, vamos encher aqui Show, enchi meu ouro e agora beleza Eu tô com 24 mil gemas e tudo full de ouro elixir Então vamos fazer o seguinte Eu primeiro, antes de comprar as coisas, eu quero fazer o seguinte Eu quero melhorar o meu laboratório Que acho que é o que eu preciso pra poder utilizar a bruxa sombria Então vamos lá, 500 de gema pra poder liberar ele Mais 500 aqui, beleza Liberamos ele e já pode aí mexer É, atualizar a bruxa sombria Mas pra isso eu preciso ter ela, né galera Então, vamos aqui melhorar o nosso quartel do construtor Mais 500 pra liberar a bruxa sombria Foi, eu já tenho, beleza Show de bola E vamos aí concluir agora 226 de gema Foi, beleza Agora eu já tenho bruxa sombria, galera Agora eu já tenho bruxa sombria, mano Agora eu já tenho bruxa sombria Vamos aqui tirar pra vocês darem uma olhada aqui Que eu já tenho, né galera Eu já tenho a bruxa sombria aqui, beleza Ela vai ficar fazendo aqui rapidinho Enquanto isso, nós vamos aí tentar melhorar a bruxa sombria, né galera Melhorar a bruxa sombria Bom, vamos fazer o seguinte Antes de melhorar a bruxa sombria Vamos comprar aqueles muros que eu vi aqui Deixa eu ver, exército não mudou nada Recurso não mudou nada porque não tem mais acampamento O acampamento que viria, né E vamos ver agora as defesas, galera As defesas pra poder saber se vai rolar, né galera Se vai rolar Então vamos comprar aqui os muros primeiro Vamos comprar aqui os muros, os jogos de muro Vamos lá, vamos colocar aqui Um jogo de muro, dois jogos de muro, três, quatro Beleza, quatro jogos de muro A gente vai ter que mudar nosso layout Então também tá no nosso plano aí Mudar o layout Aqui fechou Deixa eu ver Aqui fechou também E vamos na defesa, né galera Torre de arqueira Temos também o esmagador E temos aqui a mina Bom, a mina já vamos colocar, né A mina já vamos colocar Beleza Cadê a mega mina? Tá aqui Vamos colocar também Beleza Show Agora vamos lá Nova defesa, cara Eu quero usar a nova defesa Meu Deus É um milhão de ouro, mano Um milhão de ouro Vamos lá Então vamos colocar a nova defesa, né Cara Vai fazer diferença demais Um milhão de ouro Tá feito E vamos aí Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos acelerar aqui Vamos acelerar aqui Pra poder gastar menos, né galera É Tem que ser bom Tem que ser Tem que ser esperto, né galera Não pode vacilar Em seis minutos ela vai diminuir aí um pouquinho E vai ajudar bastante a gente nas gemas Beleza Então eu já comprei ali a A defesa nova Tá Eu tenho aqui agora o esmagador E tenho também a torre arqueira Beleza Mas não vamos mexer agora não Vamos direto para a bruxa sombria, galera Vamos para a bruxa sombria Porque eu quero mexer nela, cara Eu quero mexer nela, manos Então vamos lá Bruxa sombria minha tá nível 1 Nós vamos ter que começar agora A gemar a doideira toda Gemar a porra toda Pra poder melhorar ela Aumenta a velocidade da geração de morcega em 20% Então vamos lá Vamos começar, né galera Vamos começar Começando os trabalhos Mais um nível aí pra vocês Nível 2 Já vamos gemar o nível 2 Foi nível 2 gemado Vamos para o nível 3 Aumenta o dano por segundo E também A vida O ponto de vida Vamos lá Nível 2 pra vocês Já foi nível 2 E vamos gemar aqui nível 2 também Boa Gemamos o nível 2 E já tá no nível 3, né galera Então vamos lá Vamos tentar colocar aqui no nível 4 Desbloqueia a habilidade especial De revoada de morcegos Ela transforma-se em uma revoada De dois morcegos Quando destruída Quando a bruxa morre Vira aí uma revoada de morcegos Então vamos lá 989 de gemas, né Pô, é gema pra caramba E mais 500 pra poder liberar Então vamos lá Foi Nível 4, galera Nossa bruxa sombria Nossa bruxa sombria nível 4 Então vamos lá Nível 5 Será que dá? Aumenta o dano por segundo E também os pontos de vida Vamos lá 900 dá 1000 1000 de gema É muita gema Beleza Vamos liberar Vamos liberar 500 gemas Pra poder deixar ela no nível 5 Já tá no nível 5, galera Agora 1 milhão de ouro E ela aumenta aí A unidade de morcego criada Fica 3 morcegos criados A cada vez, né galera Então vamos lá 1 milhão aqui Pra poder melhorar ele 1200 de gemas Foi, né galera Foi E vamos ver aqui 749 gemas pra liberar Foi Liberamos Beleza Show de bola Já tá no nível 6, galera Já tá no nível 6 Já é um nível bacana Muito pouca gente deve ter O nível 6 aí Habilitado Então vamos tentar agora Mais um nível aqui Aumenta o dano por segundo Em 11 e 24 pontos de vida Vamos lá Vamos tentar aqui mais uma vez Mais um nível Pra liberar 750 Então vamos liberar agora E foi Partiu É isso aí Já tem ali 14 mil gemas Gastamos 14 mil gemas Até agora E colocamos a nossa bruxa sombria No nível 7, galera No nível 7 Muito top, né galera Muito top Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos tentar de novo Mais um nível aqui Agora aumenta a velocidade De geração do morcego Em 20% Essa melhoria é muito boa Então vale a pena 1.300 gemas Vamos lá Deu Boa 1.300 gemas E mais 750 Pra liberar Então liberando a bruxa sombria Nível 8, galera Muito top Já tá no nível bacana Nível 9 Ela vai liberar o dano Vai aumentar o dano E os pontos de vida Então vamos lá Vamos melhorar aqui 1.300 gemas E mais 1.000 Pra poder liberar ela Pro nível 9 Foi Vamos lá Vamos lá Só vamos Foi liberado Nível 9 Nossa bruxa sombria Temos 10.000 gemas Tem que usar com sabedoria Deixa eu ver no nível 10 Olha Melhor habilidade revoada Quando ela morre Ela vira 4 morcegos Vamos botar Vamos botar Vamos botar 1.400 gemas Mais 1.000 Pra poder liberar ela E ela vai pro nível 10 Muito top, né galera 1.000 gemas E ela foi pro nível 10 Vamos lá Deixa eu ver agora uma coisa Agora eu quero ver uma coisa Se vale a pena levar pro nível 12 Agora Ela aumenta aqui o dano por segundo E o pontos de vida E na sequência Ela aumenta o número de unidades geradas É mais um morceguinho É mais um morceguinho Então É o seguinte É Vamos ver se a gente consegue Deixa eu ver Ela já tá em 1.600 de gema De elixir Eu não sei se a minha capacidade Ela chega a 1.600 Deixa eu ver Ah, aqui Beleza 1.600 Ela tem Ela tem Não preciso mexer em nada Até porque Ah não Ela melhora também Mas eu não preciso mexer em nada Provavelmente eu devo mexer No próximo nível Pra ir pro nível máximo É Aí pode dar um trabalho a mais Beleza Então Deixa eu liberar aqui A minha construção Do assador Ou não Deixa aí Deixa aí por enquanto Tá Eu tenho 8.000 Gemas Deixa eu ver Quanto que é Pra ir pro nível 11 Pro nível 11 Deixa eu ver 1.500 gemas 1.500 gemas Deve ir mais 1.000 Então são 2.500 gemas Pra ir pro nível 11 Vamos pro nível 11 Vamos pro nível 11 1.200 gemas Meu Deus Deu mais do que eu pensava 1.250 Sobrou 5.200 gemas Cara 5.200 gemas E agora a bruxa sombria Vai pra nível 12 É 1.800.000 Isso dá 1.600 gemas Tá Eu conseguiria Porque ela gastaria aqui Umas 4.000 gemas Aqui Mas Eu tenho o meu depósito de elixir Que eu não tenho capacidade De eu colocar 1.800 de elixir Galera Essa é uma complicação Essa é uma complicação Deixa eu ver uma coisa Tá no nível 11 Tá no nível 11 Já é um nível muito forte Muito forte mesmo Deixa eu ver Ah tá Deixa eu ver se eu melhorar uma Se ela vai conseguir Ela vai aumentar mais 200 De elixir Foi Show de bola Conseguimos Ah Eu tinha gasto pra liberar a construção E agora eu gastei Pra poder fazer a construção Do depósito de elixir Né galera Então eu vou liberar agora O depósito de elixir 226 E agora complicou galera Porque eu não sei Se vai ter gema suficiente Pra gente poder fazer A nossa bruxa sombria Nível 12 E liberar ela Vamos ver aqui 1.800.000 Deixa eu ver o que tem ali 1.800.000 Tá beleza 1.800.000 Vamos ver como vai ficar aqui Ela vai gerar aqui 1.800.000 Pra ir pro nível máximo 1.600 1.600 De gemas Eu acho que vai dar Galera Eu acho que vai dar 1.600 gemas Pra ir pro nível 12 Mano Cê é louco Eu quero muito ir pro nível 12 Vamos ver 1.600 gemas Foi 1.250 gemas Pra ir pra bruxa sombria Nível máximo Galera Nível máximo 1.200 gemas 1.200 gemas Pra ir pro nível máximo Então vamos lá Agora é a hora Agora é a hora Nível máximo Da bruxa sombria Vamos lá galera Vamos lá Colocando Foi Bruxa sombria Nível máximo Galera Bruxa sombria Nível máximo Eu tô com ela No nível máximo Bruxa sombria No nível máximo Molecada Cê é louco Mano Que doideira Que doideira Mano Que doideira Bom Eu quero atacar Eu quero atacar Pra poder ver Qual que é Então eu preciso Dar algum jeito Nesse layout Só pra poder Atacar Eu não quero Eu não quero ver Eu não quero fazer layout Agora Então vamos ver o seguinte Eu vou tirar alguma coisa Daqui de dentro Tá galera Voltamos Eu já mudei aqui Algumas coisas Eu vou só colocar Essas minas aqui Em algum lugar Aqui Vamos lá Deixa eu pôr aqui Eu vou pôr aqui Porque se ele der a volta E a mega mina Eu vou pôr aqui Do lado Aqui ó Beleza Tá fechado Show de bola Agora eu vou colocar o seguinte É Esses muros Eu não vou nem mexer Eu vou deixar assim mesmo E vamos atacar dessa forma Full Full Bruxas Que eu quero ver O que vai acontecer Meu Deus Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver como vai ser Full bruxas E bora Bora testar Bora testar É isso aí Vamos lá Meu Deus do céu Olha que loucura Esse layout Vamos ver Vamos ver como vai ser Isso daqui hein galera Beleza Eu vou começar aqui por cima Vou colocar meu Meu Minha máquina de batalha Vou colocar várias bruxas Aqui atrás Todas as bruxas Todas as bruxas Aqui atrás Vamos acompanhar aqui Para ver como vai se dar Esse ataque Eu estou realmente Muito É Confuso Não sei se vai ser muito bom Não sei se vai ser muito ruim Mas vamos ver como vai ser Né galera Eu quero só saber Como vai ser essa loucura Vamos lá Vamos ver se vai dar Para dar bom Ou se vai dar ruim Como vai ser isso daí Bom Se destruir Essas defesas aqui Aéreas Vai ajudar demais Né galera Então vamos ver como vai ser Aqui Vamos lá Beleza Eu peguei um cara Recém CC6 mano Olha que doideira Olha que doideira cara Recém CC6 Mano Olha que loucura Também peguei um CC6 ali ó Vamos lá Vamos ver se vai dar Para melhorar alguma coisa Vai Já destruir ali Beleza Vamos Nossa Consegui no último talo No talo mano No talo No talo Eu consegui ali Me livrar É Da Das defesas ali E com Nossa mano Olha essas bruxas Olha essas bruxas aqui cara Olha que loucura Olha essas bruxas Que loucura rapaziada Vai CPT Meu Deus Do céu galera Meu Deus Do céu Galera Olha que loucura Mano Que Loucura Essas bruxas Mano Bruxa sombria Nível máximo É Zika Galera É zika Galera Recomendo para vocês 100% nesse cara E vamos ver se ele também Usou bruxo sombria Ganhei Ganhei Ele não deve ter usado Não Ele foi de baby dragon Nível 10 Mano Tá zika E minha máquina de batalha Nem tá nível 10 Galera Nem tá nível 10 Já ganhei mais 31 troféus E consegui a vitória ali Cara Cara Eu vou montar um layout Mais zika Mais zika ainda Para poder trazer aqui para vocês Então fiquem de olho Como eu disse para vocês Tem vídeo aqui no canal Agora mais cedo já teve um vídeo Então fica ligado Vai lá Assiste o vídeo Que tá muito top Um abraço É nóis Fui E hoje E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida E a mí E a mí